A Feira de São Mateus é a feira de todas as artes. Hoje começamos o dia com o grupo de cantares de Parminhão e terminamos com uma grande sessão de cinema com o filme Resistência. Mas acho que me falta aqui alguma coisa. Última chamada! Última chamada! Última chamada para as inscrições! 30 de Agosto! Não percam a meia-maratona, mini-maratona encaminhada dia 4 de Setembro. Nós, vamos lá estar! Tchau, tchau! 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 Obrigado.